Como fazer o uso correto da pastagem para a alimentação bovina? Embrapa Pecuária traz algumas dicas. O uso de pastagem para a alimentação do gado, seja ele de leite ou corte, é tradicional no Brasil. De acordo com o Marco Aurélio da Embrapa Pecuária, o país tem vocação natural para tal atividade. A pastagem foi usada sempre no Brasil, até pela extensão de terras que temos, mas sempre muito mal usada. Hoje, os acessos tecnológicos que nós temos, permite realmente um uso eficiente da terra, associado a condições climáticas favoráveis que o Brasil tem, que permite uma produção de volumoso bastante interessante, e que torna a nossa atividade competitiva a nível mundial. Ele garante que alguns cuidados são necessários para a eficiência. Primeiro, ela ser muito bem implantada e ela ter um manejo correto de correção e fertilização do solo. E o segundo passo é você manejar ela direito com os animais, ou seja, colocar a quantidade ideal de animais, respeitar o ciclo da planta, permitir que ela se desenvolva e rebrote vigorosamente. Marco Aurélio lembra que algumas ações precisam ser anuais. O uso da pastagem, na verdade, você pode fazê-lo em uso contínuo. Ele sempre vai estar lá, não há necessidade de você realmente fazer a rotação de culturas. Agora, a colheita e análise de solo, isso tem que ser anual. Mesmo em tempo de crise na pecuária, ele garante que há viabilidade financeira se o espaço for bem utilizado. Não há a menor dúvida que é viável. O que não é viável é a forma que ele lida hoje, em áreas extensivas, sem a correção de solo, sem permitir que a passagem se desenvolva de forma eficiente.